Os finalistas do reality show gastronômico Virei o Chef visitaram a sede do OCP em Jaraguá do Sul após o programa Revelação. Júlia, Juliano, Vivian e Cláudio conheceram os departamentos do Correio do Povo e como o jornal, site e outros setores funcionam. Eles foram recebidos pelo apresentador do programa Júlia no Couto. Os finalistas conversaram com os colaboradores em uma tarde de aprendizados. Os quatro também conheceram a redação do jornal impresso e bateram um papo com o conselheiro do OCP, Nelson Pereira. Eles visitaram ainda o estúdio da Web Rádio, o estúdio do OCP, onde são gravados e transmitidos os programas da rede OCP. Eles gravaram entrevistas e tiraram fotos para reportagens. Júlia, Juliano, Vivian e Cláudio participam da final do Virei o Chef ao vivo no próximo dia 12 de agosto, às 11 horas da manhã, direto do Jaraguá Park Shopping, com transmissão ao vivo pelo canal da rede OCP. Júlia, Juliano, Vivian e Cláudio, Vivian e Cláudio, Vivian e Cláudio.